Ana se sente lisonjada de estar aqui, nós, a Fernanda, bastante, bastante felizes de estar aqui, tentando dividir um pouquinho. Ao longo desse dia, a gente ouviu muita coisa e, senhores, eu já vou dizer algo sobre mim, para quem não me conhece, eu sou delegada da polícia e eu estou prefeita. Então, isso certamente já deve dizer muito sobre mim, mas como disse o meu colega aqui, lá na minha casa eu tenho uma ideologia, mas hoje eu governo para todos e tento me comportar desta forma, tento trabalhar todos os dias desta forma, mas eu sou muito espirituosa, muito. Aliás, os meus vídeos já dizem isso. Então, me permitam uma gracinha, né? A gente ouviu falar tanto aqui de quali, 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 a gente veio aqui trazer para vocês uma doriana, porque lá na conta a gente não tem muito dinheiro, não tem muito recurso para pesquisa, para avaliação, isso é uma crítica, isso não é difícil fazer do nosso dia a dia, o prefeito sabe bem. A gente tem que cobrar o escanteio, cabecear, apitar e chamar o vá e ainda comemorar, e ainda bater boca na imprensa, porque é muita coisa. Então, nessa linha da comunicação, e aqui está o meu diretor de comunicação, o Fernando, a gente tenta, senhores, encontrar um meio termo entre aquilo que a gente quer comunicar, aquilo que a gente não quer comunicar, porque também, sejamos aqui honestos, tem coisas que a gente tenta não comunicar, ou pelo menos comunicar de uma forma mais, menos agressiva, talvez, até porque cada um de nós aqui tem a sua realidade, cada um de nós aqui tem o seu público, que é o público da cidade, mas cada cidade é muito diferente uma da outra. Eu tenho certeza que lá em Livramento, pelo menos na nossa região lá, se eu estivesse disposta a ser um personagem polêmico, eu teria cinco vezes mais seguidores, por exemplo, do que eu tenho hoje nas redes sociais. Mas eu não me comporto com polêmicas, eu tento não entrar em polêmicas, e tento justamente não levar o debate para este lado, porque não é um debate, eu pelo menos não julgo um debate construtivo. Uma cidade que gira em torno de chismes, como eu costumo dizer lá na nossa região, eu não julgo que isso seja construtivo para a sociedade. O mundo lá fora já está raivoso demais, o mundo lá fora está polarizado demais, e eu acho que a função dos agentes políticos e públicos, com uma capacidade, com um alcance grande, o nosso compromisso é com a informação. Ela, o mais limpa possível, o mais reta possível, obviamente cada um com o seu toque pessoal. E aqui eu trouxe o abacaxi, que é um dos toques, e aí o abacaxi pode ter várias nuances, o abacaxi pode ser só um copo de água, o abacaxi pode ser uma mensagem para a oposição, sim, porque lá eu tenho uma oposição muito forte, uma oposição muito baixa, muitas vezes, muito raivosa, mas nem por isso defendo a regulação das redes, sou atacada todos os dias, mas penso que o judiciário está aí, ao alcance de todos, e a legislação também já existe, isso é só um parêntese à fala anterior, dos colegas da mesa anterior, mas lidar com rede social, senhores, e eu posso dizer isso com a minha experiência, eu fui aprendendo na prática, como eu disse, eu sou delegada de polícia, eu venho de uma outra formação, e a gente foi construindo lá na nossa cidade, uma forma de se comunicar, que não fosse agressiva, até porque como eu sou polícia, talvez as pessoas já esperassem isso de mim, e aqui o Zeca Honorato passou mais cedo, e a gente tem uma excelente relação, já trabalhamos juntos, o Zeca foi, de certa forma, lá no início, quatro anos atrás, eu sou marieira de primeira viagem, cheguei, entrei no susto para a política, fui a zebra da eleição, e a partir dali, então, a gente vai construindo uma imagem, que é uma imagem, que não é um personagem, e aqui, senhores, fica, se me permitam, estou dando a minha experiência, a minha realidade, não é conselho, não é nada, cada um vai ter que testar isso na sua realidade, mas a Ana das redes sociais não é um personagem, a Ana das redes sociais é a Ana do dia a dia, é a Ana da prefeitura, é a Ana da casa dela, é a Ana que vai no mercado, porque eu vivo a realidade da minha cidade, eu sou uma prefeita que vai no mercado, vou na farmácia, vou para a academia, corro na rua, acho um buraco, faço a foto, mando para o secretário, nas redes sociais, as minhas redes sociais, aqui, contraiando o meu pessoal do marketing, elas são minhas, sou eu que administro, então sou eu que respondo, as pessoas conversam comigo, mandam demandas para mim, e aí para dar um exemplo, semana retrasada, nós tivemos um evento de vacinação, que surgiu de uma demanda de uma mãe, que conversava comigo, ela me mandou pelo Instagram, prefeita, eu não consigo ir no horário do posto, quem sabe no horário noturno, aí eu disse, ah, que baita ideia, porque a gente que está lá na ponta, às vezes a gente não se dá conta do óculos, então, a gente ter essa relação próxima, quem consegue, obviamente, nas redes sociais, construir isso com o seu, eu nem vou dizer eleitor, porque eu não trabalho para o meu eleitor, eu trabalho para a minha população, então, construir essa proximidade de resposta, é importante para quem consegue, e é óbvio, a partir daí, tentar mesclar, um pouquinho da seriedade, sempre mantendo uma postura, uma fala, isso é, cada um de nós tem o seu jeito, o seu tom de voz, o seu posicionamento, mas a gente brinca também, e a gente vai mesclando, o assunto sério, sério, aquilo que não é tão sério, que a gente pode levar para uma brincadeira, como disse o meu colega aqui, ah, vamos brincar, e vamos botar um cooler, sim, a gente faz isso lá, a gente faz, porque é uma forma de tornar leve, é uma forma de comunicar de forma alegre, o próprio, a própria abacaxi, quando ele surgiu, ele surgiu, numa mesa de final de ano, ele, ele, hoje ele traz vários sentimentos, as pessoas de mais idade, olham para ele, e se identificam com a sua época, porque isso aqui tem, não vou nem dizer, porque a gente entrega a idade, mas a gente não dá, então, quem tem idade, se identifica com o objeto, a gurizada, se identifica com a brincadeira, e a oposição, obviamente, também, se identifica, e a gente fica feliz, porque a vida é feita de recados, nessa lógica, a gente usa, e aqui, depois, para quem quiser, fica lá, as minhas redes, delegada Ana Tarouco, arroba delegada Ana Tarouco, e lá, a gente brinca com muita coisa, para tornar leve, mas um fenômeno, que nós temos lá, e eu não sei explicar, porque como eu disse, eu não sou da área da publicidade, eu não sou da área do marketing, a gente vai fazendo, vai errando, vai acertando, vai ajustando, mas a gente tem muito compromisso, com a informação, se ela é brincando, se ela é séria, mas a informação, ela tem que ser, de forma correta, ela tem que ser, de forma linear, doa quem doei, muitas vezes, dói em mim, às vezes, eu tenho que comunicar coisas, que acontecem, que dói em mim, mas eu preciso comunicar, por um dever de lealdade, com a pessoa, que está do outro lado, ouvindo, e aí, senhores, nós temos lá, eu, sobretudo, e a gente tenta separar, e agora, em ano eleitoral, mais ainda, porque vários anos antecederam, falaram de várias práticas, que a gente tem que cuidar, que a gente tem que desfazer, que a gente, sim, tudo isso, a gente tem que fazer, e aí, eu tenho lá, como é que eu tento, como é que a gente explica isso, Fernando, mas a gente tem, isso é um fenômeno que eu não sei explicar, talvez os estudiosos da área consigam, mas, eu tento, como eu disse, eu não sou de polêmicas, tento não entrar em polêmicas, mas, às vezes, a gente não consegue não entrar na polêmica, e aí, senhores, às vezes, eu sento lá, e eu fiz meu último vídeo lá, eu falei, inclusive, eu escrevi, reflexão, por quê? porque eu estava muito brava, eu sentei no chão do gabinete, para carregar meu telefone, e eu abri a câmera, e segui falando, e esses vídeos caseiros, e aí o Fernando fica muito triste, porque a gente organiza, a gente faz a luz, a gente arruma maquiagem, a gente arruma cabelo, a gente arruma sapato, 40 mil visualizações, aí um vídeo que eu estou sentada no chão, com o telefone ligado, com a câmera suja, cento e tantas mil visualizações, não dá para entender, talvez a forma como as pessoas interpretem a comunicação, talvez por elas entenderem que aquilo ali é sensível, para mim que estou falando, porque ali naquele momento, eu estou desprovida de qualquer, então, por que eu digo isso? Pela importância que vocês têm, talvez, no dia a dia de vocês, os colegas prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, enfim, a importância que a gente tem que achar uma forma de comunicar, com o nosso público, que é, de direita, de esquerda, de centro, de meio, laranja, preto, verde, amarelo, é o público das redes sociais, ele não tem, a gente tem, mais homens, mais mulheres, enfim, mas nós precisamos, no nosso dia a dia, cada um com as suas realidades, com as suas peculiaridades, nós precisamos encontrar uma forma de tocar as pessoas, porque comunicação nada mais é do que tocar as pessoas, não tem graça nenhuma, se eu não alcançar aquela pessoa de alguma forma, se eu tocar aquela pessoa, ela vai sair daquela rede, ela vai querer saber quem eu sou na vida real, e isso acontece, aqui eu estou vindo para falar da minha experiência, foi para isso que eu fui convidada, e isso acontece comigo, nas ruas, as pessoas chegam para mim e dizem, ah, mas eu converso contigo no Instagram, e eu digo, ah, é bem isso, não tem como eu conhecer todo mundo, mas as pessoas conhecem através das redes, e elas sabem que sou eu que estou conversando com elas, e isso é uma coisa que quando eu pensei em passar as minhas redes para o Fernando, por exemplo, eu repensei, porque cada um de nós tem um jeito de falar, cada um de nós aborda as pessoas de uma forma, o meu jeito de falar não é o jeito do Fernando, então, nessa construção de rede social, o que talvez a maior colaboração que eu possa dar para vocês, dentro da minha experiência, é que vocês tentem ser vocês, é muito difícil criar um personagem, e mais difícil ainda é manter um personagem, porque cedo ou tarde, tu vai perder ele, cedo ou tarde, tu vai estar brava, e tu vai perder o personagem, cedo ou tarde, tu vai estar muito feliz, e tu vai perder o personagem, então, sejamos nós, obviamente, em algum momento um pouquinho mais sério, um outro um pouquinho mais alegre, mas a essência daquilo que nós somos, precisa estar nas redes sociais, bem falaram aqui de manhã, sobretudo, do produto a ser vendido, nós todos aqui, jornalistas, delegados, prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, enfim, publicitários, todos nós somos um produto a ser vendido, se nós não quiséssemos nos vender, vender no bom sentido, se nós não quiséssemos ganhar seguidores, e por trás desses seguidores, empatia, nós não estaríamos nas redes sociais, e quem ainda não está nas redes sociais, por favor, sobretudo, quem está na política, tem que estar nas redes sociais, quem está no mercado, seja ele qual for o mercado, tem que estar nas redes sociais, posso falar um pouquinho da minha classe, a classe de delegados, os delegados que mais se destacam, quem são os que mais trabalham, não necessariamente, é que nem político, político que mais se destaca, o que mais trabalha, não necessariamente, e por favor, não caiam nessa, ah, mas você está com tempo, e porque está trabalhando pouco, não, eu meia noite, eu estou respondendo as pessoas, nas minhas redes sociais, é o preço que eu pago, mas sim, nós todos trabalhamos muito, e ainda assim, precisamos estar nas redes, precisamos estar levando informação, e precisamos estar na imprensa, obviamente uma disputa, como a gente ouve aqui, existe uma briga de mercado, entre a imprensa tradicional, as redes sociais, essa empresa em tese, essa briga em tese, nós não devemos entrar, nós temos que tentar alcançar a todos, os públicos, e a todos os veículos, de forma igualitária, obviamente não dá para concorrer, muito difícil concorrer com o celular, como eu disse, se eu estou muito brava, ou se eu estou indignada com alguma coisa, eu abro, eu estava rindo antes, que eu estava sentada lá, o Fernando frustradíssimo, que uma vez, a gente fez uma atividade na madrugada, e eu cheguei em casa, e abri uma live de pijama, aí ele disse, perfeita, a gente lhe arruma, a gente bota as bandeiras atrás, a gente faz um fundo maravilhoso, a senhora fez um vídeo de pijama, e eu disse, sim, eu fiz um vídeo de pijama, aquilo tocou as pessoas, porque as pessoas estão em casa de pijama, e aí elas se identificam comigo, porque eu uso pijama, sim, nós não somos um ícone inalcançável, nós somos gente, e temos que se comportar como gente, então, dentre todas essas, eu não vim aqui para falar de legislação eleitoral, embora a gente esteja penando lá com isso, é colab, é oposição, é procurando, falha daqui, falha dali, talvez, o que eu vim dizer aqui, até para não me alongar, e deixo para ti, que eu ando passar aquilo ali, o que eu vim deixar de arrecado aqui, é justamente isso, que vocês tentem ser vocês, dentro do trabalho de vocês, da realidade de vocês, lembrando sempre que vocês não estão comunicando para os seus, vocês estão comunicando para o mundo, e isso a gente vê, vejo lá na minha cidade, vários personagens, e aí personagens mesmo, no mau sentido, vários personagens que estão comunicando para si, eles não conseguem ampliar a visualização, eles não conseguem aumentar seguidores, por quê? Porque eles estão falando para si próprios, nós não podemos falar para nós, e aqui dos meus, e depois vai aparecer ali certamente, nós, como eu falei da Doriana, por quê? Porque não há um real de investimento, todo o nosso crescimento, todo o nosso trabalho, é orgânico, como diz o Fernando, e aqui eu não sou da área da publicidade, nem do marketing, eu só sei que é orgânico, porque a gente vai lançando lá, e ora a gente lança um vídeo bombástico, importante, produzido, daqui a pouco entra um vídeo de pijama, daqui a pouco eu já estou com um cooler, um chapéu e um boné virado para trás, numa obra, e as pessoas se identificam, porque elas usam boné, elas gostam do cooler, elas se identificam com uma coisa mais, ninguém mais tem tempo para vídeos de 20 minutos, em que o cara está todo de eterna gravata, falando linearmente, vídeos além de terem que ser curtos, eu aprendi isso no ano passado, aqui, nesse segundo seminário, vídeos curtos, com gatilhos, nos primeiros 5 segundos do vídeo, tu já tem que dizer o que tu vai falar, que é para te aprender, para te prender a atenção do teu eleitor, e só aprendi o ano passado aqui, senhores, para ver a importância de encontros como esse, e a partir dali, tu vai agregando elementos, que nada mais são do que gatilhos, hoje nós temos um gatilho lá, esses dias uma mãe me mandou, uma criança de 2 anos, filho dela, ela me mandou ele dizendo, Buena Santana, porque é a forma como eu me comunico, todos os vídeos, todos os eventos, eu começo com Buena Santana, é um jargão já, que não foi pensado para ser, para ter alcance, não, simplesmente eu fui sendo eu, e fui deixando, tentando aliar um pouco a delegada, porque tu não deixa de ser polícia, para ser político, pelo menos eu não consegui fazer isso, e aliando um pouco, da menos seriedade, mas sempre honestidade com o nosso público, então eu acho que, esse é o recado, que eu vim dizer, que vocês não sejam personagens, que vocês invistam no público em geral, que vocês falem para todos, e aí com certeza, se vocês conseguirem aliar isso, a algo que mescle seriedade, honestidade, com algum elemento de graça, porque sim, hoje as pessoas, basta ver, que os grandes artistas de comédia, tem milhões de seguidores das redes sociais, muitas vezes eles não mudam a vida das pessoas, como a maioria de nós aqui muda, e aí eu falo com os políticos, a nossa missão é mudar a vida das pessoas, e nós fizemos isso todos os dias, o colega prefeito com certeza, faz isso todos os dias lá, e tu vai ver, ele tem não sei quantos mil seguidores, aí tu olha um artista, nada contra os artistas, mas tu olha um artista, BBB, vamos falar do BBB, tu olha o pessoal do BBB, com 3, 4, 5, 10 milhões de seguidores, o que essa pessoa contribuiu, para a sociedade atual? e por que que ela tem 10 milhões de seguidores, e o prefeito pena para aumentar mil seguidores, isso é um questionamento que nós temos que nos fazer, a sociedade talvez goste da polêmica, a sociedade goste de cuidar da vida do artista, bom, então a gente vai ter que encontrar um meio termo, para entrar neste espaço, sem infringir aquilo que nós consideramos a nossa vibe, mas enfim, acho que Fernando, da minha parte, por hora é isso. Obrigado prefeita Ana, uma salva de palmas para a nossa prefeita de Santana do Rio de Janeiro, a polêmica, ela está no meio, o senhor tem que se acostumar, que a polêmica é um dos principais motivos que gera o engajamento, tem uma situação que eu gosto muito de falar, que eu não sei se quem já assistiu àquela série Vikings, ou Vikings, se alguém quiser falar em inglês o nome da série, que o Ragnar, quando ele vai morrer, ele está para morrer, ele pensa, se eu me matar, meus filhos iam brigar para disputar a sucessão, eles iam brigar entre eles, agora se eu me jogar nesse poço de cobras aqui, vai ser os franceses que vão me matar, então meus filhos vão se unir, e na guerra a galera se une, então na polêmica o que acontece? Tu vai ter as pessoas que vão te defender na polêmica, e os que vão te atacar, então os famosos haters, daqui a pouco os haters que não extrapolam o limite do tolerável, é importante que isso aconteça, eu sou um pouco vítima, o tempo todo, porque eu sou muito polêmico, então por isso que eu tenho um pouco de propriedade para falar sobre isso, e a polêmica é o que mais te dá engajamento, é o que mais te dá seguidores, agora Fernando, eu quero passar para ti, e também durante a tua explanação, eu queria que tu respondesse para nós, porque é difícil acontecer isso, da prefeita assumir, da política, da protagonista assumir sua própria rede social, aí eu tenho essa curiosidade de saber como é que vocês, na equipe de comunicação, vocês trabalham, aceitam isso, como é que funciona essa ligação entre vocês. Boa tarde pessoal, tudo bem? Prazer, eu chamo Fernando Prestes, sou o diretor de comunicação da Prefeitura de Santana, do Livramento, eu sou o gestor público formado pela Universidade Federal do Pampa, e MBA em Marketing, Política e Comunicação Eleitoral, pela FASLOS. Pessoal, então eu não conhecia a nossa prefeita, até a eleição dela, não tinha nenhum contato com ela antes, mas a prefeita me buscou, através de questões de currículo, tudo, para poder compor o grupo de comunicação dela, e de pronto, óbvio, que eu aceitei o convite, porque já admirava a forma como a prefeita vinha se comunicando, nas questões de eleição, a única questão que pedia é que eu pudesse montar a minha equipe, então eu montei realmente no time, não pense que é um time muito grande também, com quatro pessoas lá, então para que a gente pudesse, ter um fotógrafo, um videomaker, e também uma designer, a Julia, que inclusive está aqui, obrigado Julia, por ter vindo junto conosco, então, nosso time é esse, é super em chute, e respondendo o teu questionamento, realmente foi uma surpresa muito grande, quando nós começamos a trabalhar, então, a gente, óbvio, que se preocupava com as questões institucionais, com os publicados, com vídeos que pudessem gerar, um engajamento até então, a prefeitura não trabalhava tanto essa questão de redes sociais, era mais voltada à imprensa, à mídia tradicional mesmo, então, nós assumimos ali, a prefeitura, com, digamos, dois mil seguidores, a gente tem um universo lá, de 83 mil habitantes, lá em Santana do Livramento, e, desses 83 mil, uma média de 35 mil, estão no Instagram, hoje, graças a Deus, nós já batemos os 20 mil seguidores dentro do Instagram, e o alcance é 100% orgânico, o fato da prefeita ter essa maneira própria, de comunicação dela, é muito benéfico para nós, porque, lógico que a gente fica, sempre tentando estudar, pensar estratégias, para poder engajar mais conteúdo, tentar dosar o conteúdo, para não ficar, nem muito engraçado, nem muito sério, para que a gente consiga, mas a prefeita, tem ideias, assim, que, né, saem fora do comum, o abacaxi é um exemplo, né, então, a gente ficou muito feliz, de poder partilhar esse momento, com ela, porque é um crescimento para todos, é um aprendizado, e a gente, particularmente, enxerga na prefeita, uma parceira, muito grande, porque, quem trabalha em comunicação, sabe que a gente não tem hora, né, a gente trabalha, o dia inteiro, a noite inteira, e a prefeita, é uma pessoa que está sempre ali do lado, dando todo o suporte, né, e a gente agradece muito isso. Pessoal, a gente preparou aqui um conteúdo, para transmitir para vocês, de forma muito prática, é como diz o Zeca, não existe receita de bolo, né, mas a gente, não existem algumas estratégias, que a gente vem adotando, há um bom tempo lá, na comunicação, e eu fiz questão de trazer para vocês, até se quiserem depois, o slide, o PowerPoint ali, a Nick, inclusive, que agradeço muito, a Nick, pelo convite, pode passar para vocês também, aí, esse PowerPoint. Pessoal, aqui então, o nosso case, lá de Santana, do Livramento, nós não temos orçamento nenhum, para a área da comunicação, tá, nós temos o, o nosso departamento, e trabalhamos com o resto 100% orgânico, né, ali, a gente teve ali, aquele crescimento, que vocês podem ver, na instituição, e, paralelamente, aquele crescimento, que a prefeita, devido nas suas redes sociais próprias, então, a gente falava em colab, falava, né, o que pode, o que não pode, principalmente no ano de eleição, né, nós utilizamos as colabs, até o momento que nós enxergamos que elas poderiam, né, levar a população, a informação que a gente queria transmitir, porque, obviamente, que a prefeitura tem o seu alcance, a prefeita tem o dela, e nós também tentávamos transmitir aquilo ali, né, para que chegasse, uma maior parte da população, então, também adotamos aquele procedimento de não termos mais colab no ano de eleição, né, obviamente ali, mas a instituição segue com as suas publicações, e a prefeita segue com as dela também, ali vocês podem ver que nós temos 80 mil habitantes, uma média lá, então, nós temos, dentro desses dois perfis, nós temos praticamente ali, quase que toda a população de Santana do Livramento, seguindo, ou a prefeita, ou a nossa instituição hoje lá, e graças a Deus, a gente consegue transmitir avisos aí, que, bem dizer, em poucos minutos, já são, já tem, né, o conhecimento de toda a população. Pessoal, aqui a gente trouxe só para vocês darem uma olhadinha nas views, que a gente utiliza tanto no perfil da prefeita quanto o nosso, então, aqui eu deixo até como dica também, ali a view do perfil ali de Santana do Livramento, vocês podem ver que a gente utilizou como matéria, como forma da pessoa buscar algum conhecimento aí, para, eu gostaria de saber o que o município se destaca, ou a população, está tudo na nossa view, então, a gente procurou deixar essa view extremamente informativa ali, né, e da prefeita lá, obviamente, elencando, né, a história dela, enfim, todo o currículo que ela tem ali também, que não caberia aqui na minha vida, porque é extremamente extremamente, só dando de exemplo. Ó, estratégias adotadas pela instituição, então, aqui a gente, a gente fala sobre a transmissão de informações, né, nós temos um grupo de imprensa, que a gente trabalha lá, mas é um grupo de WhatsApp super simples mesmo, só que, obviamente, aqueles grupos que só nós postamos a informação, a imprensa não, acaba não podendo mandar mensagens para nós ali, mas qual é a nossa estratégia diante da imprensa, e o porquê que as nossas redes sociais, são sempre cuidadas e fiscalizadas por toda a imprensa, tanto local, né, e pode ver fora também, porque nós não largamos no grupo de imprensa logo que nós publicamos a matéria, nós sempre seguramos um pouquinho, para publicar uns 15 a 20 minutos depois, isso eu deixo de dica para vocês também, porque se a imprensa gostaria do conteúdo exclusivo, ou vá buscar atrás, então, eles têm que estar acompanhando, nos dando engajamento ali na nossa rede social, então, para pegar no exclusivo na hora, somente acompanhando as redes sociais e oficiais da prefeitura mesmo, depois de uns 15 a 20 minutos, nós largamos no grupo de imprensa, para compartilhar com os demais colegas, as notícias, a gente procura postar elas, e obviamente, vocês que trabalham na rede social sabem disso, nos melhores horários, cada um trabalha de uma forma, a gente tem lá um horário de meio dia, que é maravilhoso para fazer a publicação, e depois das 6h30, 7h da noite, que são nossos horários de clima, que dão super certo, só que ali eu deixei para vocês também, se existe algum, isso é dica local, obviamente, se existe algum programa local, que é bacana, que você sabe que a população para, para escutar ou assistir, eu deixo sempre como dica, que largue um conteúdo de grande proporção, assim, no horário desse programa, porque normalmente a mídia busca dá exclusividade no assunto, então, a gente, música sempre acontece, a gente tem um grande anúncio, a gente prepara para o dia tal, no horário do programa, X, que a gente sabe que vai, toda a cidade vai ficar sabendo em poucos minutos, então, a gente utiliza muitos aqui, sempre deu tudo certo, até para ver, como eu repito, nosso alcance 100% orgânico, a gente não tem nenhum real de orçamento, tudo orgânico mesmo. Ali, o conteúdo institucional, a gente trabalha gatilhos engraçados, como a prefeita falou, só que nós vamos dosando, a gente não trabalha 100% engraçado, a gente trabalha, agora mesmo a gente trabalha lá, numa avenida que está sendo asfaltada, que é uma área histórica, da nossa avenida Brasília, e a gente, mas se olhou assim, a gente já meio que se comunica assim, na hora só de se olhar, então a gente pensou, olha, a gente vem fazendo dois ou três vídeos, já de conteúdo engraçado, mas está faltando aquele conteúdo que passe, a credibilidade que a gente precisa, então a gente vai dosando sempre para não ficar ou engraçado demais, ou de sério demais, para que a gente consiga transmitir para as pessoas o que a gente quer, porque por mais que a gente precise despertar o gatilho do engraçado, da pessoa engajar conosco naqueles três a cinco segundos do início ali, a gente precisa também transmitir conteúdo de relevância, para que a gente consiga levar a informação para as pessoas. Aqui também já coloquei para não ser repetitivo, nós também trabalhamos em uma linguagem um pouquinho diferente lá, que, por exemplo, todo mundo passou por um período de pandemia, as dificuldades que foram, e nós trabalhamos muito a questão de meme durante a pandemia, era um período muito delicado, que nós não podíamos fazer nenhuma piada, nenhuma brincadeira em relação a isso, mas o meme foi uma maneira de a gente se conectar com as pessoas e fazer com os encaixamentos das campanhas de vacinação com sucesso. Então nós tivemos muita dificuldade, as pessoas desconfiavam, não tinham informação assertiva a respeito de vacina e tal, e os memes foram a ação que nos colocaram junto das pessoas ali, e fizeram-nos entender a importância, nós tivemos campanhas ali de vacinação incríveis por conta dos memes. Ali temos também a nossa balona, que é a nossa estagiária, nós sabemos o quão a prefeita é engajada e tenta sempre estar conosco, mas nem sempre é possível estar gravando junto com ela. Então, para que a gente não sobrecarregasse até a própria imagem do político que está junto conosco, nós queremos a nossa estagiária ali, através do próprio iPhone mesmo, para a gente poder brincar com as pessoas. e a estagiária ficou tão famosa lá na cidade que todo mundo tenta descobrir quem ela é, e que ela realmente é a nossa estagiária, agora todo mundo vai saber, se levar de boa. Então, é a nossa estagiária mesmo, ela brinca com as pessoas e tal, todo mundo quer tirar uma foto com ela, então, agora, né, as pessoas impedindo para tirar foto, a gente não fala quem ela é, mas ela está do lado escutando ali, então é extremamente engraçado. a Paloma foi realmente um case de muito sucesso lá. Olha aí, bacana. Estagiária também. O número de publicações, pessoal, assim, eu quis colocar aqui para vocês saberem o que nós fazemos, não, que isso vai dar certo em todos os locais, obviamente que não existe isso. Nós trabalhamos ali, entre certos e erros, o número máximo de publicações por três matérias por dia, por quê? Porque nós não temos orçamento tendo condicionamento, nós não temos agência contratada que nos possibilite trabalhar tráfego pago, hoje, né, se Deus quiser lembrar a gente, mas hoje nós não temos. Então, a gente não tem ainda 100% orgânico, o máximo de conteúdos que nós conseguimos colocar por dia dentro da nossa rede social do FAMU orgânica são três. Se a gente exceder isso, o nosso planejamento já abaixa, a gente já sabe disso, já erramos muito nisso, porque normalmente a gente tem muita pressão das secretarias para estar publicando matéria, 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 e a gente fica até dentro de parte quando eu não consigo dar vencimento em todas as publicações, né? Poxa, publicou do fulano, não publicou do beltrano, né? Então, a gente procura, né, sempre explicar que são três matérias por dia, no máximo, né? E dessas três matérias, no mínimo uma, a gente tenta fazer uma peça em vídeo para que a gente consiga nunca sair daquela nossa média ali que a gente trabalha, né, não sabe. Aqui, estratégias adotadas pela persona, aí seria mais da prefeita mesmo. Mesclar o dia a dia das ações do governo não trabalhar de forma 100% institucional. O que é isso? Nas redes sociais, se vocês acessarem agora, o arroba delegada Natarô, vocês vão ver que existem matérias iguais as que estão na prefeitura, sem colado, obviamente, para a gente não decorrer desse ano. só que existem matérias que estão só lá. São vídeos que são só da rede social dela, então as pessoas são, quem gosta dela, quem compartilha do mesmo pensamento, você vê, obrigada, não é só acompanhar o que ele vai ter, ele quer acompanhar o político também, para que ele consiga, né, e ter as informações que ele busca. Ali a gente fala dos horários também, que o da delegada já é um pouquinho diferente do nosso, o dela depois das 20 horas é o melhor horário para realmente fazer a publicação, o nosso é 18h30 às 19h. Agora o meio-dia é certinho, mas o meio-dia é bom para todo mundo, então a gente usa bastante o meio-dia. Focar em conteúdo simples e falar direto, isso também que a prefeita trouxe, por mais que a gente queira, muitas vezes, lá a gente faz investimento em drone, em câmera e tudo mais, para fazer os melhores vídeos. Bom, a gente pega o celular ali, faz um vídeo selfie, acaba rodando dez vezes, mas, enfim, e aí acaba que a gente precisa muito focar nesse tipo de conteúdo, porque as pessoas se comunicam com pessoas. Não, a pessoa não vai se comunicar nunca com a instituição diretamente, a pessoa vai se comunicar com a pessoa que está falando pela instituição. Ou seja, sendo ela a prefeita, os meus secretários ali, ou até mesmo o personagem que a gente criou para que estabelecesse esse elo na comunicação, até mesmo na ausência da prefeita. O gatilho dos três segundos, e três a cinco segundos, que a gente usa muito, ele surgiu acidentalmente, o Bordão do Buena Santana. A gente nunca pensou em criar um bordão para iniciar vídeo, é que começou a fazer, e foi indo, e a gente não quis tirar mais. Quando nós nos demos, quando a gente tinha um bordão feito, e aí ele estava, as pessoas acabam reclamando quando a prefeita não falaram. Então a gente criou, esse bordão deixou lá, e agora a gente utiliza ele da maneira que nós achamos correto. e não exagerar, então eu já tinha falado isso aqui, nas brincadeiras, para que a gente consiga transmitir as informações de uma forma séria. O cuidado das colabs, eu acredito que os falecentes anteriores já falaram muito sobre isso, mas é importante ressaltar não só o cuidado que tem que ter, mas a gente ainda pode utilizar as colabs. Por exemplo, a instituição pode fazer colab com a instituição dito pela própria doutora, que nos cedeu. e a pessoa no seu perfil pessoal também pode fazer colab com perfis pessoais. Obviamente que a gente vai chegar lá, em julho, vai mudar, a gente vai ter que ter cuidado redobrado, mas nesse momento, por exemplo, instituição com instituição e pessoa com pessoa, então isso aí é um pelo, é importante até que você saiba que é a nossa estratégia, nós não fazemos mais a colab e a instituição com pessoa até para não decorrermos desse problema. Aqui é a mesma questão. E a gente deixa aqui os QR codes, o pessoal, quem quiser, pode mandar o WhatsApp para nós ali, ou até mesmo nas redes sociais, pedindo esse material, a gente encaminha sem problema nenhum. Assim, não é um, não posso passar para vocês que é uma receita de rolo que vai dar certo nas prefeituras de vocês, mas da nossa, é o teu. Ao contrário, eu quis transmitir algo prático para vocês, para vocês conseguissem entender qual é a nossa estratégia para 100% orgânico a gente conseguir aí o crescimento e é praticamente 100% da população santarense que está dentro da nossa rede social. Obrigado. Obrigado. uma salva de palmas, então, aqui, pertenendo preços, diretor de comunicação ao prefeito do municipal de Santa Ana de Vilaresa. Agora a gente vai começar com o nosso prefeito Marcos Abusório, prefeito de Santo Antônio da Patrulha. São Francisco de Paula. Ah, perdão, São Francisco de Paula. Eu tenho TDAH, prefeito Marcos, mas eu não sei o que é que eu sempre a minha vida toda eu confundo Santo Antônio da Patrulha que não tem nada a ver com São Francisco de Paula. É uma confusão mental com o nome. É que São Francisco de Paula. Tu está há uns 120 anos atrás que pertenceu a Santo Antônio da Patrulha. Uma informação nova para mim. Tá certo, obrigado. É um tema, eu não sei se barbudinho, né? É, isso, se a gente pode interagir, tu, eu, a Carol e até mesmo tem a maior parte do pessoal da comunicação se quiser já fazer alguma pergunta durante o nosso horário para mim até melhor. Porque às vezes a gente começa a falar e daqui a pouco será que passa aquela pergunta? Às vezes vocês vêem o tema ah, eu tinha que fazer a pergunta agora deixar ela para o final aquilo passa e as oportunidades não acontecem. Tá? Então, se a gente puder interagir para nós muito melhor. Me interrompa quantas vezes eu preciso, tá? A gente vai como duplo aqui. Tá ótimo, ok. Vou falar um pouquinho de mim, tá? Eu não sei como que eu caí na política porque eu tinha horror à política, né? Durante minha vida nunca gostei de política apesar que meu pai era apaixonado sou filho de um caminhoneiro né? Passei uma infância muito difícil muito difícil mesmo né? Talvez eu seja muito brincalhão hoje porque na época lá de brincar eu não brincava só era trabalho e acabei caindo na política precisou um amigo meu morrer um amigo meu que era da política ele dizia Marcos tu tem que entrar na política eles não me falam isso tem horror é isso não quero isso Marcos precisa São Francisco de Paula precisa mudar precisa virar a chave vocês tem que entrar pra parar com essa velha mania de fazer política que eu faço que o outro faz que o outro faz isso tem que acabar senão que São Francisco de Paula não vai desenvolver então é isso é isso que depois um determinado dia escutei uma mensagem ele foi falar do João Paulo que o católico tinha que se envolver na política e a minha família era extremamente religiosa e aquilo me veio na cabeça veio aquilo que o meu amigo esse faleceu me dizia e um dia não mas eu não vou entrar não vou entrar e daí comecei a procurar amigos meus que a cidade pequena a gente conhece quem que é sério quem que não é sério é quase como uma delegada a gente conhece tudo e eu comecei a procurar amigos meus sérios tu tem que entrar tu tem que entrar e a um e a outro e a um e a outro ninguém queria ninguém queria até que um dia eu tomei uma cachaça a mais então eu vou eu vou e fiz lá uma pesquisa eu tinha 2% meu Deus do céu ainda bem que eu não entendi nada de pesquisa mas fui trabalhando 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 e acabei ganhando o meu primeiro mandato foi algo assim muito difícil porque 2 meses e 11 dias daqui acho que não trabalhava com nós naquela época cheguei 2 semanas depois do tornado teve um tornado 2 meses depois que deu 4 bairros 600 casas distrito industrial município que já não tinha emprego pra ninguém cada 10 casas que tu visitava era 9 só o Marcos prefeito deve chamar de prefeito nós só precisamos de emprego nós só precisamos de emprego e hoje graças a Deus há um trabalho não meu há um trabalho da coletividade isso muito da pessoal da imprensa São Jorge Paulo hoje está a pleno emprego isso é muito bom e se eu puder dar um recado pros prefeitos aqui a grande maioria acho que é da área de comunicação e eu ia dizer pra eles ouçam o pessoal da comunicação escute o pessoal da comunicação é muito fácil pra quem anda na comunicação quando tu tem do outro lado um prefeito uma prefeita que escuta e põe em prática aquilo e deve ser muito difícil fazer comunicação quando tu dá um conselho pro prefeito pro vice ou pro secretário e ele não quem sabe sou eu não tenha a humildade ou a grandeza dizer não acho que tu tem razão e isso aconteceu muito lá no começo porque eu vim a nossa nós viemos assim em São Jorge Paulo era uma briga tremenda em facebook era gente se xingando o tempo inteiro e isso no começo a gente ficou com aquela coisa nos olhos assim né de sabe ai eu tenho que responder eu tenho que responder me permite contextualizar né eu sou a Carolina Andriola sou jornalista há sete anos eu estou à frente da comunicação de São Francisco de Paula mas hoje eu vim aqui pra falar sobre principalmente em ano eleitoral eu sei que muitos jornalistas ou comunicadores que estão à frente das prefeituras acabam atuando na eleição então a gente vai focar principalmente em falar em como a gente construiu a figura do Marcos apesar da figura das redes sociais da prefeitura terem sido um sucesso mas nesse caos né Marcos tu tinha uma ansiedade ainda mais que tu recém tinha chegado sem muita experiência política tu que tinha uma ânsia em estar presente a todo custo em todas as discussões que aconteciam tu se lembra como eram políticas públicas por exemplo explica aí pra galera as políticas públicas eram uma guerra era um grupo no facebook era uma guerra de facebook um xingando o outro era horrível daí a comunicação disse não vamos entrar na polêmica nós não vamos entrar na polêmica nós vamos alimentar e muitas vezes a gente se sentia assim com vontade de dar uma resposta né porque a gente via guarda bem tava ofendendo a nossa família tava ofendendo algo uma mentira e a gente se segurava daí a comunicação fazia um fazia um um comunicado ou muitas vezes sequer respondíamos né é ou não respondiam faziam um comunicado não isso aí é oficial e nós não só nós nós fizemos reuniões com o secretário ninguém responde no direito social senão é um nós vamos estar cada vez alimentando alimentando de fato aquilo foi um ponto que desapareceu o Barbudinho sumiu pararam com aquilo né porque ninguém gosta de ficar só vendo discussão 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 é então o que aconteceu nós somos vou contextualizar pra vocês São Chico tem 21 mil habitantes nenhum jornal e uma rádio muito pequena o Marcos assumiu em janeiro de 2017 e nós nos conhecemos e nos encontramos em abril de 2017 e o cenário era não existia um setor de comunicação estabelecido na cidade não tínhamos nenhum veículo que fizesse essa conexão entre poder público prefeito população nós tínhamos um grupo da oposição em que o palco camia 24 horas por dia e tu tinha pouco gerenciamento sobre o que acontecia ali a primeira régua que eu baixei é ninguém mais bate-boca no políticas públicas eu quase fui linchada inclusive por ele porque é difícil compreender essa estratégia quando tu tem uma ansiedade de mostrar o teu trabalho e a tua resposta e eu disse assim se a gente fizer isso se nós mantivermos este grupo alimentado dessa maneira vai ser a nossa derrocada hoje o grupo não existe mais pra vocês terem noção sete anos depois e foi a partir daí eu na época com 21 anos recém saída da FAMEX naquela época redes sociais institucionais onde o prefeito era tudo mato nós tínhamos a prefeitura de Curitiba que fazia um trabalho né vanguarda na época eu estudei na faculdade era uma referência muito conectada eu disse assim esse é o nosso canal a gente vai tentar a gente vai experimentar a partir de agora nós não sabia ninguém sabia aquele tempo o que funcionava o que não funcionava o tiktok naquele tempo não existia a registração principal era o facebook né Marcos sim foi o começo mas ao mesmo tempo que a minha carola falou que eu mesmo quase me enchei ela não mas tenho que todos hoje em dia ele não funciona mas ao mesmo tempo essa que eu faço esse questionamento não peraí se eu contrato uma profissional que é profissional que estudou que fez todo um estudo né que me disse que a linha é essa e eu não sigo essa linha então não contrate então não tem essa profissional então que os prefeitos secretários não tenham vocês do lado pra apoiar se a gente contrata um segundo eu garanto que a maioria que é um público majoritariamente jovem com certeza muitos assessores de comunicação diretores de comunicação eu garanto que a maioria tem uma história parecida com a da Carola porque a gente enfrenta muito porque na verdade é o seguinte a política ela mudou muito a forma de se fazer a política e hoje as redes sociais ela é fundamental se tu não tiver uma rede social muito bem estruturada tu não consegue a campanha óbvio que o boca a boca a parte física o calor humano isso é importante sempre vai ser fundamental mas as redes sociais elas vêm passando por um processo de adaptação e todo ano se renova o algoritmo é difícil de ter esse entendimento e eu acho que a Carola foi extremamente muito corajosa de conseguir implementar uma estratégia que deu certo e está dando certo hoje um dos prefeitos mais populares de cidades de pequeno porte está aqui na nossa frente o prefeito Marcos por um trabalho grandioso de rede social de presença digital de humanização de um prefeito de rede social que deveria ser exemplo com certeza para o nosso Rio Grande não e uma coisa muito interessante foi que quando a gente analisou e percebeu que esse era o nosso caminho e era um caminho que a gente tinha o controle a gente descobriu agora a gente precisa aprender a usar e a gente não tinha o topazio de florida vendendo um modelinho pronto que dá para reproduzir em todas as prefeituras era teste naquela época era vídeo no horizontal no facebook eu vou passar uma timeline para vocês também depois eu não fiz uma apresentação mas eu trouxe 4 vídeos que é a evolução do Marcos como comunicador porque hoje em dia eu considero ele um comunicador que começou de um ticarona com o prefeito no facebook num vídeo horizontal que foi para um vídeo de adotando que teve 5 milhões de visualizações no facebook adotando um cachorro e falando sobre a adoção responsável falando sobre a honra da cidade para o uso do tiktok que foi o tema da primeira palestra que a gente deu no primeiro seminário de comunicação da FAMURS em que ele virou prefeito tiktoker porque a gente usava o tiktok para fazer utilidade pública durante a pandemia e daí assim que a gente percebeu que a gente tem que evoluir hoje em dia a gente já produz um conteúdo focado em infotenimento o Marcos é super super comunicativo engraçado é dele mas hoje em dia a gente consegue ele não é só engraçado ele é naturalmente ele mas a gente vai trazer conteúdo público para que a nossa principal função não é deixar o Marcos famoso na internet a gente quer que a população receba notícia através da voz do nosso principal comunicador atualmente que é o prefeito obrigada essa salva de palma é para vocês para os comunicadores porque se os prefeitos escutassem um pouquinho mais vocês as coisas seriam diferentes com certeza e as poucas vezes que não escutei ela e ela aqui também é da comunicação eu me arrependi tive que ir até às vezes para ir lá pedir desculpa porque como é que eu resolvo isso Carol como é que eu resolvo isso Carol agora já foi não sei se você quer passar o vídeo agora eu trouxe como falar de comunicação criativa sem falar das soluções que nós encontramos ao longo desses sete anos para ser criativo em momentos diferentes que pediam conteúdos diferentes porque a gente está todos os dias as redes sociais mudam e a gente muda o que a gente precisa produzir então vou pedir para o pessoal passar o primeiro vídeo que foi o primeiro projeto que a gente criou que é o Marcos entrava dentro do carro particular dele a gente ligava a câmera e ele ia dirigindo pela cidade dizendo que acabou de se instalar uma nova empresa 300 empregos a gente acabou de pavimentar essa rua era um vlog com o prefeito dentro do carro dele e numa época em que era tudo mato só um peixinho né nos acompanhe faz favor tu lembra disso sim lembro um iphone um sonho tem uma nova empresa aqui agora com tranquilidade bem forte sempre sempre dava problema principalmente quando chovia estamos chegando agora na Duque só que não vai dar para nos descer de carro está sendo para alimentar é mais uma obra que vai dar vai ser há muitos anos E era um formato longo, era um formato na época de 4, 5 minutos e as pessoas se questionavam quando é que ia ser o próximo de ficar no canal do prefeito, e era um vídeo quinzenal, na horizontal, outro formato longo, muito menos dinâmico, a gente tinha um pouco mais de paciência ainda na época para vídeos longos, ele ia dizendo da rua que pavimentou, da empresa que chegou, era um vlog do prefeito, daí a gente foi aprimorando ao longo dos anos o formato, o próximo foi de um vídeo que passou no mundo inteiro, Marcos, que é inclusive o branco, que foi o cachorrinho que ele adotou no vídeo, está até hoje na família do Marcos, e a gente mandou ele para a pauta, o Marcos tem uma pauta na ONG e a gente deixa ele meio livre, né, pauta, brifa ele, né, assim, não pode falar isso, isso e isso, evita tais coisas, fala tais coisas. Ele vai lá e me adota um cachorro sem uma perna, gente, uma pata. Eu gostei do cachorro até hoje. Eu falei, que apelão, me volto, eu vejo o vídeo e ele assim, precisava ser sem a pata? E não era nem para adotar, né, era para visitar o marco. Ele não estava prefado para adotar o cachorro, pode passar. Esse, esse o Brasil todo conheceu o Marcos por causa do branco. Esse é o branco. Olha, não vim aqui para adotar o cachorro, mas gostei tanto desse cachorro aqui, parece que ele, né, grande? O que tu acha, né? E quem edita esse vídeo está aqui, ó. Meu Deus, mas acho que eu vou levar esse branco para casa. Isso, a mulher da ONG, ele tinha medo de gente, esse cachorro, ele perdeu a perna por ser judiado. Como é que o Marcos não sai do vídeo? Ele foi prefado? Não foi. Então, a gente uniu, a gente pegou a técnica que é linguagem, formato, utilização das redes sociais e uniu com o perfil do Marcos. Não cheguei e disse assim, ó, preciso que tu seja engraçado. Por favor, termine o vídeo mancando com o branco. Não, isso é dele. Assim como o Topazo tenta ser engraçado e muitas vezes eu acho que ele dá uma travada ali, ele está lendo o TP. Então, isso é do Marcos. O que funcionou para o Marcos provavelmente não funcionaria para o prefeito, um pouco mais engessado, que não é o caso dele, como vocês vão ver agora no próximo vídeo, que foi um dos milhões que viralizaram durante a pandemia, porque o Marcos virou um prefeito tiktoker. Ah, mas a prefeita Ana acabou de dizer aqui que quando fica forçado demais, passa o tom, as pessoas percebem. Elas percebem. As pessoas percebem. Percebem. Vamos para o próximo. Quando a gente me dizem que não vão tomar a vacina contra o convívio. Eu até trouxe o mais leve, porque tem alguns que tu fazia dancinha bem constrangedores, né Marcos? Mas que centenas de milhares de visualizações. Aquilo que a gente fez, porque São Francisco de Paula também era considerado uma cidade a baixa autoestima da população era gigante, era gigante. Ninguém acreditava no município. Todo mundo achava que eu não ia conseguir emprego, empresas, que não ia conseguir ser uma cidade turística. Diziam que nós éramos do turismo, mas nós não tínhamos nem o CPF do turismo. Para vocês terem uma noção, todas as leis nós tínhamos que refazer, mas o nosso plano diretor, código de postura, para vocês terem uma noção, quando eu assumi ele tinha 50 anos. Quando eu consegui trocar, completou 52, porque não é assim. Vamos trocar. Ele falava ainda que depois das 10 horas da noite não podia dar tiro para cima. Como amarrar o cavalo, como bater o tapete. E a gente, nós temos que evoluir, senão a gente nunca vai sair do chão, né? Então foi assim, né? Na verdade as coisas aconteceram, acho que muito ao natural. Tem que divulgar mais esses cabanas lá. Acabou esse tempo. Não, não, dá para tocar mais um pouquinho. O que aconteceu? Então, eu até escolhi. O Marcos, obviamente, não sabe dançar, muito menos fazer dancinha. Mas a gente tinha ali, assim como se usava meme para falar sobre distanciamento social, naquela época a dancinha do TikTok estava no auge, a gente botava o Marcos a dançar e daí a informação sobre o Covid, vacinação. Então, era cômico, porque era, né? Tu claramente não tem um apelo para dança, mas era muito bom, acho. Só que eu sou duro. Mas era muito bom. Mas esse formato não ia funcionar para sempre. Assim como o Marcos não é um prefeito tiktoker, ele é um prefeito comunicador. E o tiktok, depois de um tempo, deixou de fazer sentido porque a gente precisava voltar a falar com a nossa comunidade, com a nossa população, que é mais velha, conservadora de uma cidade pequena. Então, a gente foi refinando esse material, mantendo esse viés cômico, né? Então, agora o próximo vídeo é de 2024. Tem um mês que ele saiu. E eu vou dar um breve contexto, né? Marcos, antes da tua eleição de 2017, tu já foi um prefeito viral. Qual foi o primeiro vídeo que viralizou, quando tu nem era prefeito? Primeiro vídeo. Desculpa, eu presto para ter que falar, presto para ter que levantar. Eu estou muito inquieto, acho que é isso, né? Muito. Vocês não têm noção do quanto. Na realidade, nós estávamos fazendo, fomos de rua em rua, casa por casa, eu estava num bairro lá, de repente vi uma rua assim, assim, asfaltada, né? E, não sei, eu vi uma criança de carrinho de lomba. Eu disse, empresta esse carrinho aqui, vá lá em casa, pega o meu carrinho de lomba que eu tinha feito para minha filha. Pegamos aquele carrinho de lomba, um celular mais comumzinho, assim, fizemos um... O meme é de Marco Velho? Tá com ele pau, Marco Velho. Tá com ele pau, mas eu assisti, você quer dizer o vídeo? Não. Fizemos um vídeo e aquilo ficou, porque muita gente achava que, ah, a oposição dizia, ah, o Marcos é o prefeito do... é o candidato dos ricos, não sei o quê, não sei o quê. E eu, não, gente, eu sou uma pessoa simples, né? Não tenho isso. Era ferramentas que eles usavam, né? E aquilo desmistificou, ele, né? Desmistificou isso que aconteceu. E um outro, acho que tu não tem vídeo trabalhando o Lenny, né? Não, mas conta que essa história é boa. Ou a gente mostra o vídeo da Carapina e depois se compra o achando o Lenny. Pode ser, pode ser. Então, ele viralizou pela primeira vez na campanha de 2016, por causa do TACA Lepau Marco Velho, que era um áudio viral na época, ele lançando de carrinho de lomba. Esse ano a gente inaugurou uma via rural, asfaltou, né? Uma via rural muito importante para o município, uma das 100 ruas que a gente pavimentou em 7 anos. E ele olhou para mim um dia e disse assim, eu quero inaugurar o centro de carrinho de lomba. E daí eu falei, então, a gente vai inaugurar o centro de carrinho de lomba. E o próximo vídeo, então, é a inauguração dessa via. E o Marcos revisita o primeiro vídeo viral dele com o formato bem refinado, né? E a ideia é assim, a gente usa a essência do Marcos, mas não é feito sem pensar. Todo vídeo é pensado, eu tenho a Josi que trabalha com o Marcos, que faz a edição. A gente tem o apelo, a gente gosta de imagem bonita, o microfone, a gente quer que entregar no final. Eu acho que até agora que o Topaz viralizou, é esse estilo que funcionou para eles. A gente fazia um pouco antes já. Então, pode passar o próximo. Essa é a nossa versão atualizada do conteúdo do Marcos. A população deve achar o máximo mesmo também, né? Eles não são terríveis. Eles não são. É mesmo, né? Fizemos lá um improviso descendo e agora estamos inaugurando a Carapina. Quem diria que ia ter asfalto aqui na Carapina? Aqui meu carrinho, ó. Representando o meu gadget. Dois quilômetros, né? Dois quilômetros aqui da Carapina. Ah! Nem os melhores sonhos, né, Marcos? Isso aí, quanta? Só a última hora para essa localidade de tantos produtores rurais, de empreendimentos públicos. A gente convidou a comunidade, né, de São Chico, para participar aqui em um momento de brincadeira, né? Em estilo, mas para uma comemoração. Esse grande passo, né, que foi dado, mais um grande passo, né, para o desenvolvimento, para o crescimento, o crescimento com organização, para que mais pessoas venham investir no turismo aqui em São Chico. Lembro como se fosse hoje aquela reunião que... Esse é o nosso vice-prefeito. Então é, leva a gente, que nem o Marcos. E você, por favor, requisitando a entrada aqui, essa entrada tão importante, como é que modificou aqui a vida de vocês agora, depois desse acesso ao nosso votado? Para nós aqui, tanto para nós aqui da entrada, a comunidade que desce para a Carapina, todo o comércio, foram todos favorecidos, a gente foi muito favorecido, eu tenho comércio há 20 anos. A gente sempre traz a comunidade para os vídeos, sempre. Sempre vai ter um morador falando, eles passam em alguma casa para perguntar da rua, para perguntar se está gostando daquilo, sempre. E a gente tem uma dinâmica muito bacana entre o prefeito e o vice, o que é raridade, normalmente, né? Eles jogam a mal para o outro, assim, é pela cidade. Como eu falei, eles não estão ali com o objetivo de virarem, de viralizarem e ganharem centenas de... A gente não produz nada com esse objetivo. Eu não chego no Marcos e digo assim, ó, isso vai viralizar. Vamos fazer porque vai dar muitos views. Eu falei, não, vamos fazer porque é um jeito bacana de a gente levar essa informação para uma época em que a gente quer entretenimento na nossa mão, né? Na era do tic-tac. A gente quer entretenimento no nosso celular. Então, a gente tem que ter entretenimento com notícias, senão as pessoas não assistem. Então, esse é um vídeo de três minutos que leva nessa dinâmica. É a comida de carrinho, é a entrevista com o morador. Então, a gente tenta mesclar, mas, assim, o objetivo é informar. No final do dia, é isso que a gente quer. Não é, ah, vai ter 50 mil visualizações. Se a população ficar sabendo que a gente proponentou a carapina, a gente teve a dia felizão. Porque a gente cumpriu o objetivo, né, Marcos? Então, fala aí da questão do lenho. Não, na campanha, quando eu fui para a reeleição, o prefeito lá falou, o outro candidato, é esse prefeito que só fica fazendo um videozinho de... Não, foi na primeira, né? Não, foi na reeleição, foi. É, na reeleição, tá. Só fica fazendo videozinho de cachorrinho, não sei do quê, não sei o quê. Vai pra casa, vai achar uma lenha, que eu não tenho mais o que fazer. E o pessoal ali ficou indignado. Indignado com aquela... que eu tinha que dar uma resposta. E eu me lembrei dos conselhos do pessoal da construção. Não, eu não vou responder a altura. Mas o que vai fazer? Venho lá em casa. Por acaso, peguei uns topos de lenha que eu tinha, eu já rachei muita lenha na minha vida mesmo, né? Peguei uns topos de lenha, peguei uma chata e comecei a rachar lenha. Tô aqui rachando lenha, lembrando da tantas coisas que eu fiz, lembrando da escola, lembrando, dando um abraço pela galera da lenha, que São Paulo produz. Tem muita lenha, por causa do frio, né? Mandando um abraço pra eles. E, enfim, rachei uma lenha lá, rachei, rachei. E publicamos aquilo sem mencionar o nome da pessoa. Nossa, foi um tapa de luva, assim, bem dado, né? Por indicação, talvez por eu já ter aprendido um pouquinho como funcionar a comunicação, né? Porque, às vezes, o cara dá uma facada, a gente... O chapéu sempre serve. A gente não precisa contar. Quem usa, ir lá em livramento só pra colaborar. Muito antes da eleição, eu fui recebendo vários apelidos. Vários. Eu tenho mais de 20. O primeiro, eu acho, foi Miss Faxina. Porque eu realmente sou muito envolvida... Eu gosto de ambientes de trabalho que estejam limpos por uma questão de trabalho, enfim. E aí eu comecei com isso no meu gabinete. E aí o primeiro que eu ganhei foi Miss Faxina. Aí depois, veio meio quilo. Hoje eu já tô com um quilo, já aumentei, né? Fui pra academia e tal. Então, e assim... E aí o que aconteceu? Quando cada apelido sempre degenerativo acabou que eu abraço todos. E aí como eu abraço os apelidos, eu acabo esvaziando a negativa. É sobre isso. É isso aí. Aproveitei. Tá aí o vídeo, né? Colocaram, né? É, na época... Esse é o modo... A gente faz uma... A gente tem... Eu, na verdade, tenho uma filosofia e eu tenho a sorte de trabalhar com o Marcos e com uma equipe política que tem a mesma filosofia. Eu gosto de política bonita de assistir. A gente não... Eu nunca gostei de política baixa, ofensiva, em que o outro é o nosso inimigo. E São Francisco de Paula, infelizmente, estava acostumado com essa política. E eu já entrei, eu fiz uma entrevista de emprego também, na época. Eles já, desde o começo, eles sabiam que... E a minha ética não me permitiria ir para esse lado. Mas a gente está num grupo que quer fazer uma política bonita para a população. Então, a gente não vai... A gente não foi nenhuma vez durante a campanha ou durante sete anos de governo para a rede social para falar do adversário pontão do dedo. Não, a gente fez... Inclusive, a gente fez uma campanha de reeleição com quase 70% dos votos sem falar na oposição. A gente não falou no candidato contrário. A gente fez uma campanha de reeleição falando do trabalho que a gente tinha realizado. Uma campanha bonita, falando de paz... A gente convidou o clipe falando de se abraçar, paz, amor e uma todo mundo juntos, um bom crescimento. Então, e essa resposta do Marcos, a provocação do adversário que mandou ele rachar uma lenha é a síntese, talvez, do tipo de política que a gente faz. Uma política leve, né? E talvez lá no passado, quando me convidavam para entrar na política, eu não sei, não quero, porque tem horror à política me fez, talvez, pensar como que a população também pensava. Assim como eu tinha, horror à política, mas assim, a grande maioria da população cansou daquela coisa de bate-boca, briga para cá, briga para lá. Eles queriam algo novo e algo que fechava comigo também. Porque eu também, eu não sou, vamos dizer assim, adepto a ficar xingando. Não é que eu prefiro isso, nunca foi, né? Eu prefiro, vamos dizer assim, dar uma tapa de luva, mostrar que São Brasileiro de Paula pode crescer através da comunicação, através de ir atrás de empresas, entender o lado do empresário também, que eu também sou um empresário, né? Entendo como... E ao mesmo tempo, os anseios da população, né? Que hoje, um dado que não é meu, a renda per capita, que o São Brasileiro de Paula aumentou mais de 10 mil reais por pessoa, né? Isso é um dado muito importante, né? Que foi e passou, né? Comunicação, secretário, a nossa força de vontade, a união, prefeito e vice. Porque eu sempre fui contra, eles pegam quem pra ser o vice? Ah, eles pegam a pessoa, já sabemos como brigar com a pessoa, eles dizem, não, eu quero um vice, que seja pra trabalhar, né? Pra trabalhar junto, pra somar junto, porque nós temos muita coisa pra recuperar de São Brasileiro de Paula e deu certo, graças a Deus.